Fala galera, meu nome é Guilherme, sou de Tramadaí e tava estudando com o curso Superação, o professor Chico Kramer e os outros professores e tal, fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Canoas, só queria deixar aí um recado pra vocês aí que o curso é bom mesmo, tá bem completinho e graças a eles eu consegui chegar na minha tão sonhada aprovação, viu? Um abraço!